Hoje eu não saio daqui com meu amor, na garupa eu vou, nada me incomoda se tô com você. Eu vou apresentar e comemorar os 36 anos de Fó Rodo Cás. Música 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 Casa Marques, o lugar de comprar todos os tipos de bebidas e neste período de festas juninas, aproveite e passe lá para comprar o licor Oxente, o licor da Casa Marques, o depósito que faz a diferença. Rua São Bartolomeu, número 2, Maragujip, Bahia. Telezap 7599210715. Também compre o seu vinho gelado aqui. Música Olá, este recado é para você que ama navegar na internet, está conectado é hoje a melhor maneira de alcançar muitas das suas metas. Para isso, você precisa do melhor provedor de internet. Para isso, você precisa do melhor provedor de internet, LK Internet. É alto em velocidade para navegar e baixar tudo. Planos especiais, LK Internet. Rua General Pedra, Porto Grande. Rua General Pedra, Porto Grande. Telefone 75998917272. Rua General Pedra, Porto Grande. Rua General Pedra, Porto Grande. Alô, galera linda de Maragujip. Quer comprar eletrodomésticos e móveis de qualidade? É na Casa Mariano. Nós temos de tudo para você, desde a sua sala até a sua cozinha. Não perca tempo não. Venha comprar logo seu fogão, sua TV e muito mais, com preço que cabe em seu bolso. Casa Mariano. Ficamos localizados na rua Geni de Moraes, número 37, Rua Nova. Telezap 75998260950. A Bela Cidade vem a conhecer. Está chegando São João. Eu te indico o melhor lugar para você comprar suas mercadorias, conforto e qualidade. É no supermercado e armazém Tupã. Aqui você encontra tudo de supermercado e produtos de qualidades. Atendimento de primeira e lugar confortável no centro do comércio. A Tupã é o seu supermercado integral para as suas contas. Ficamos localizados na rua Sanifar. No meu, é isso aí. Venha, comprove e compare. Supermercado Armazém Tupã. De repente você foi mudando, eu fui observando. Música Eu sou cinto, é concavo baiano. Maracujipano não nego o meu natural. Zona rural é minha terra preferida. Dedico a minha vida ao plantio e o manguezal. Sou cinto, é concavo baiano. Deixa, deixa, deixa. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana, do mês, escolha sempre o Mercado Brandão. E que economizar e comprar mais barato é no Mercado Brandão. Presente no seu dia a dia e com delivery para deixar você ainda mais confortável. Ficamos localizados na rua Persiliana Alves de Albergaria, número 9, em Seada. Telezap, 759-9955-4123. Agora que eu vim a ser, minha manha deixa de aperreação, meu coração bate forte de ti. Música Você não precisa pagar caro para ficar com a saúde em dias. Basta aproveitar as ofertas do Verdurão de Maracujip. Frutas, legumes e verduras que vão do campo direto para sua mesa. No Verdurão, produtos de qualidade e pelo melhor preço. Ficamos localizados na rua Persiliana Alves de Albergaria, número 115, bairro da Enseada. Telezap, 759-9912-7261. Música Cuidar da sua saúde é a coisa mais importante que se pode fazer na sua vida. Venha marcar uma consulta na Clínica Espaço Saúde Multidisciplinar e prezar pelo bem mais precioso. Nós temos uma equipe que ama o que faz e vai dar o melhor por você. Venha na Clínica Espaço Saúde Multidisciplinar na Praça Hermesindo Mendes, próximo ao Fórum, em Maracujip. Ou entre em contato pelo Telezap, 75981795851. E consulte nossas especialidades e valores. Música Música Quando eu venho para essa cidade, minha alma fica lavada. Eu fiquei tão chateado quando o forró do Cádio acabou. Se nós, o pessoal de Maracujip, povo de Maracujip, que eu me ensinei isso. Parabéns. Parabéns ao nosso prefeito. Parabéns. 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 Ele fez com que o nosso forró voltasse. O nosso, eu digo nosso, porque é de vocês, é meu também. Eu estou muito feliz. Parabéns, famílias. Parabéns. Parabéns. Um grande abraço para o prefeito. Chiquinho, meu amigo. É meu amigo, a gente se fala todos os dias. Doutor Oza. Lembra de Doutor Oza? Me disseram que eu gravei aquela música, a Missa Maria. Lembra dele? Meu amigo, hoje. A gente se fala todos os dias. Ele é lá. Nós já tínhamos as 15 ou 20 pontos lá embaixo. A gente se fala quase todos os dias. Ele é imenso, porque eu sou do Santiago de Guapo, que pertence a Cachoeira, também pertence a Amaralujip. Não é verdade? Vamos tentar? Agora essa música é nova. Tá bom? Agora essa música é uma música. Puxa o sonho, Sérgio Brasileiro Eu vou falar do lado do Sertão Já passaram de cinco anos que eu não deixo do Sertão Eu estou perdido na cidade grande Eu quero dar os amigos, mas que sigam só Puxa a trama de ter muito pobre, não se agarrar Pois a palavra foi que me dou muita vez E há dinheiro na parede, pra desluminar Hoje eu tenho que olhar a felicidade Vou viver para a cidade, estou louco pra agotar Hoje eu tenho que olhar o cantinho pra dar sem deixar dor Eu preciso tanto desgatar o gol Deixar me ver o peito, eu penso nela Chorei demais Abre minha carta que ela me escreveu Dizendo o que vinha pra que ela seja E até hoje ela não apareceu Cadê o meu chota que não tem? Cadê o meu chota que não chega? Cadê o meu chota que não tem? Um momento de saudades Cadê o meu chota que não tem? Cadê o meu chota que não tem? Cadê o meu chota que não tem? Tô bebendo de saudades Cadê a minha princesa? Cadê o meu chota que não tem? Cadê o meu chota que não tem? Que eu não vejo que eu choro Sou de dentro de uma cidade grande Que eu sacado de amigo Mas me sinto só Sou de Santa Maria do tempo que eu morro Mas é difícil que eu morro Não me estragar Eu choro muito de dormir na frente Pra dinheiro na parede Pra iluminar Vejo que eu morro a felicidade Quando vim pra cidade Estou louco pra voltar Não vejo a hora Me dava um beijinho pra trazer meu choro Mas eu preciso ter que desatar de cor Estar com tudo bem Quando descer Sou a lei que faz Quando me liga a cara que escreveu Dizendo que vinha pra trazer Até hoje ela não apareceu É que eu tô meu choro que não tem Meu meu choro que não chega É que eu tô meu choro que não tem овendo onde choro que não tem É que eu tô meu choro que não tem Cadê o meu choro que não tem Cadê o meu choro que não tem Tá tendo onde choro que não tem À disposição da trilha precisa Seja Você não viu, vem ver A bela cidade venha conhecer Terra da alegria, festa e prazer A felicidade no amanhecer Você não viu, vem ver A bela cidade venha conhecer Terra da alegria, festa e prazer A felicidade no amanhecer Quero encontrar meu amor no pôr do sol do cajá Sentir o abraço do vento ouvindo as ondas do mar Nosso povo tem vida, amor e paixão Só bato no meu no fundo do coração Quero encontrar meu amor no pôr do sol do cajá Sentir o abraço do vento ouvindo as ondas do mar Nosso povo tem vida, amor e paixão São Bartolomeu no fundo do coração Vum por amor A festa começou, amor e paixão Lá no interior, amor e paixão São Bartolomeu Lá no interior, amor e paixão Maragô e paixão Salve a terra da alegria Virgínio é para o forró do cajá O Kivetsangalo é para o festival de verão Com a sensação de fazer essa nova geração Maravilhoso, maravilhoso, tô feliz Valeu, Virgínio Hoje eu não saio daqui Com meu amor Na garupa eu tô Nada me incomoda Se tô com você